Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Bom, antes de tudo, obrigado pela presença de todo mundo aí, tá? Hoje eu vim com essa missão de explodir o cérebro de vocês com apresentar um framework que dá uma imensidão de possibilidades para que vocês criem um universo de realidade virtual, tá? É uma apresentação que tem uma abordagem de mercado, é introdutória, fala qual é o mercado que recebe isso, apresenta produtos que existem no mercado e também a gente vai estar mostrando código e como que eu consigo começar a desenvolver e como que é essa sintaxe, como que é essa facilidade que o A-Frame proporciona, tá? Então, prazer, eu me chamo Jaime, eu atuo como analista, organizo diversos eventos na minha região, vou estar falando mais um pouco de detalhes cada um, tá? Sou voluntário na Mozilla Brasil desde 2015, faz um bom tempo, já traduzi artigos, já fui do time de suporte, já falei sobre Firefox OS, já falei sobre um monte de coisa dentro da comunidade e hoje eu tenho falado bastante sobre privacidade, sobre Firefox, sobre o A-Frame também, levando para diversos eventos que o mercado está tendo bastante abertura para isso, ou seja, todo evento que eu estou enviando, essa atividade, eles estão recebendo isso porque eles estão, enfim, pesquisas apontam o mercado, quer receber esse tipo de tecnologia, tá? Então, espero manter o contato com vocês, tá? Dando uma dica para vocês, tá? Um dos eventos que eu organizo é o Code Race, tá? Ele é o maior campeonato de programação do Rio Grande do Sul, ele acontece próximo a Santa Maria. E qual que é a ideia desse evento, né? A gente sorteia um tema, os participantes dão essa sugestão de tema, a gente sorteia esse tema na hora, e aí cada equipe é conjunta por no máximo 5 pessoas, e tem 12 horas para desenvolver um produto que soluciona aquele problema sorteado. Enfim, são avaliados por bancas, são posicionados por pontos, por determinadas áreas. O primeiro colocado ganha um investimento de 2.500 reais, o segundo colocado ganha um investimento de 1.000 reais, e o terceiro colocado ganha 500 reais. E fora a experiência, né, de você em pouco tempo ter que solucionar um problema, né? Também outro evento que eu estou organizando, é um evento bastante conhecido mundialmente, que é o DevOps Day. A gente está trazendo para Santa Maria, que é basicamente para a galera que atua na parte de disponibilização de serviços, de infraestrutura, gosta de Docker. Então, é um evento que vem com um nome muito grande mundialmente, a gente trouxe para Santa Maria, e está tendo tudo para ter sucesso, está vindo bastante gente de fora. Então, é recomendável, é perto, e é recomendável que você participe também, tá? Bom, e para resumir isso aí tudo que a gente destrabalha, que eu faço, eu costumo dizer que eu salvo o mundo através dessa tecnologia. Mas como assim, né? Volta e meia vem um cara e... Ah, cara, tu disse que está salvando o mundo de tecnologia, mas essa tecnologia está tirando emprego, não sei o quê. E tudo mais, né? É uma teoria muito louca. Mas é basicamente com tudo isso que a gente faz, né? Quando a gente faz alguma iniciativa na nossa localidade, dentro da nossa instituição, dentro da empresa, a gente está ajudando alguma pessoa, e consequentemente a gente está salvando o mundo através do que a gente está repassando, através da tecnologia, né? Basicamente isso, tá? Bom, eu venho em nome da Mozilla, uma empresa muito conhecida mundialmente devido ao Firefox, tá? E ela tem esse código de conduta, né? Esses projetos que ajudam milhões de pessoas, e todo projeto que a Mozilla dá certo lá fora, a gente traz isso nacionalmente, para aplicar aqui nas nossas regiões e tudo mais. Então, ela visa manter a internet aberta, né? E colocar as pessoas em primeiro lugar. E são diversos projetos interessantes que ela trabalha, né? Por exemplo, ela viu que a linguagem Rust é algo que tinha um futuro gigantesco. Pegou a galera que desenvolveu essa linguagem, trouxe para dentro da Mozilla, e o Rust hoje compõe partes do Firefox, e isso faz com que o Firefox seja mais rápido. Existe um projeto chamado Servo também, que é um navegador totalmente feito através da linguagem Rust. E isso tudo focando uma melhor experiência de navegação na web, tá? WebVR, que é o que a gente vai estar falando um pouco hoje. Existem também alguns projetos de manter clubs, projetos da Mozilla dentro de diversas localidades também. Bom, o que a gente vai ver hoje, então, né? A gente vai começar falando um pouco sobre o mercado. Qual é a diferença de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista? Existe uma diferença para cada área dentro da realidade virtual? Qual é o futuro, quais são as últimas novidades dentro desse mercado? WebVR, vamos falar do Iframe bastante. Vou estar mostrando o código para vocês, como é que eu trabalho, como é que eu modelo objetos de realidade virtual, e mostrar os próximos passos, né? Beleza. Eu tenho uma ideia, ou vou desenvolver um projeto para mim, onde que eu procuro ajuda, onde que eu procuro me informar, e tudo mais, tá? Bom, falando um pouco da minha história com a realidade virtual, tá? Eu conheci a realidade virtual na Campus Par, em 2016. Eu comprei um curso dentro da Campus Par, era um curso de quatro horas, caro, e você comprando esse curso, a gente ganhava um óculos, e o treinamento para aprender a desenvolver e tudo mais. Bom, eram quatro horas de treinamento, dessas três horas a gente ficou só baixando, buscando softwares pesados, consumiam muita máquina, muito HD, e essa minha primeira experiência foi, nesse sentido, assim, é muito legal trabalhar com isso, é uma experiência bacana, porém é difícil desenvolver isso, é difícil eu baixar aqui na minha máquina, e desenvolver alguma coisa que eu quero. E esse foi o meu primeiro impacto. Então, já tive uma primeira decepção por essas dificuldades, tá? E o iFrame viu, a Mozilla viu esses problemas, nessas tecnologias, nesse mercado, e criou o iFrame para facilitar isso tudo, tá? E esse foi o meu primeiro impacto. Então, fiz o curso ali, tudo mais, vi como é que funcionava, acabei me decepcionando, acabei não investindo tanto nessa área, e quando eu vi o iFrame, eu falei, isso aqui vai solucionar diversos problemas que eu vi quando eu conheci a área, e facilitou muita coisa no desenvolvimento da realidade virtual, tá? Bom, então entrando na parte de diferença entre mercados, tá? Bom, aqui eu apresento para vocês a minha Pug Olivia, a minha coelha Afrodite, e o meu sobrinho, e meu afilhado. É esse momento que o pessoal fala, ó, que bonitinho, lá no fundo a gente escuta os ruídos. Bom, qual é a ideia disso, né? A ideia é falar que são duas coisas fofinhas, mas completamente diferentes. Então, a gente classifica isso entre realidade virtual e realidade aumentada. São duas coisas virtuais, mas coisas com contextos diferentes, tá? Mas e aí, o que será que é melhor? É ter um animozinho, um bebezinho, né? Bom, vamos entender isso aí, então. Então, começando pela realidade virtual. Quando vocês ouvirem realidade virtual, a primeira coisa que vocês devem pensar é que a realidade virtual visa em colocar em imersão total o usuário. Ou seja, com que ele não saiba o ambiente em que ele está. Já a realidade aumentada visa o usuário ainda saber o ambiente em que ele está. Ou seja, se eu estivesse nessa sala aqui, estaria vendo vocês, as cadeiras, tudo. Mas isso seria melhorado, né? Existiriam complementos virtuais dentro do meu ambiente. Então, essa é a principal diferença, tá? Então, ali a gente mostra alguns joguinhos, algumas coisas que são de realidade virtual, tá? Aqui eu mostro o Paint, que a gente coloca em alguns eventos para a galera brincar com o iFrame ali e tudo mais. É uma experiência muito bacana. Se vocês forem em algum evento que a Mozilla disponibilize, a gente tem essa experiência. E aqui a gente já mostra um pouco da realidade aumentada, né? Ela tem uma principal vantagem. A principal vantagem é que está no nosso bolso a realidade aumentada. Ou seja, a gente abre a câmera do celular e vai estar ali. Então, aqui a gente mostra algum vídeo da menininha brincando ali com a realidade aumentada. Consegue colocar objetos dentro do ambiente que ela está através do celular, né? Isso abre um mercado gigantesco, né? Por exemplo, medicina, poderiam ter um estudo muito mais avançado vendo esse tipo de experiência, né? Também aplicativos simples para brincadeiras, né? Por exemplo, esse que permite que a gente desenhe no ar através do smartphone, enfim, faça brincadeira com os amigos e tudo mais, tá? Bom, esse aqui é um aplicativo. Esse aqui está o nome. Está na loja dos aplicativos iOS, Android e tudo mais. E é uma experiência diferente que a gente brinca através do celular, tá? Bom, aqui já é algo um pouco mais avançado que exige uma integração entre sensores, entre projetores, enfim, tem uma integração maior em todo o ambiente, tá? Então, é apenas para a gente conseguir ver essa diferença entre realidade virtual e a realidade aumentada, tá? Realidade mista. Bom, existe mais, algo mais ainda de realidade virtual, né? Realidade mista, eu coloquei algum binóculo sendo longe, por quê? Eu fui buscar, entendi o que era isso, né? e senti que é algo que está extremamente longe ainda, tá? Existem pesquisadores que têm documentação sobre isso, sim. Existem algumas coisas, uns protótipos, sim. Mas é algo no sentido assim, é uma realidade real mesmo, mas em tempo real. Por exemplo, raio-x. O médico queria colocar um óculos e ver o raio-x da pessoa em tempo real. É algo nesse sentido. Mas aí a gente entra no sentido assim, se nem a realidade aumentada não chegou na gente, né? Então, a realidade mixa, a realidade mista, né? Algo está bem mais distante ainda, tá? Então, ainda não é o momento da gente entrar fundo nesse mercado, que é algo que está bem longe, tá? Bom, então a gente viu esses dois mercados, o que a gente vê, né? A realidade virtual ainda caminha em câmera lenta no sentido por não estar no bolso do usuário, né? Estar apenas no celular, depender de um óculos que tenha as lentes para o usuário poder ter essa experiência. Muitas vezes os produtos que existem hoje são caros. Então, ela caminha um pouco em câmera lenta nesse sentido por conta de não ser tão fácil o acesso, tá? E já a realidade aumentada explodiu bastante por redes sociais, por estar acessível na câmera e a gente poder ter essa experiência através do aparelho do nosso bolso, tá? E a Mozilla entrou nesse mercado com tudo, tentando inovar, trazendo experiências. Esse aqui é o protótipo 1.0 do Firefox para a realidade virtual, para a realidade aumentada, tá? Ou seja, isso aqui é um protótipo 1.0. Muita gente falou, por exemplo, ah, seria muito melhor eu poder dar o scroll com a minha própria mão, né? Ao invés de um laser e tudo mais. Mas essa é a primeira versão, tá? Então, é open source, está no GitHub, está disponível, a gente consegue modificar, consegue alterar. Mas, basicamente, por exemplo, poderia estar assistindo a minha TV com o meu óculos lá, de realidade aumentada, e eu quero fazer uma pesquisa rápida, eu abro o Firefox na realidade aumentada ali, faço minha pesquisa, fecho. Nesse sentido, que a Mozilla lançou o Firefox dentro da realidade aumentada e da realidade virtual. Bom, vamos entender esse mercado, então, né? Então, aqui eu trago um gráfico com previsão de 2020, tá? Aqui a gente consegue ver que a realidade aumentada vai movimentar mais bilhões de raios no mundo, tá? Então, a gente consegue ver que o gráfico da realidade aumentada é muito maior. principalmente por ter esse hardware mais acessível que está no celular, né? Mercado de games, mercado de filmes, então, é algo que vai aumentar, é algo muito maior. Já a realidade virtual, né? Que é algo que necessita de um aparelho, é um pouco menor, mas vai movimentar bastante o mercado, né? Então, por exemplo, ali a gente tem que a realidade aumentada vai movimentar 90 bilhões de dólares no mundo, né? E a realidade virtual vai movimentar 30 bilhões de dólares no mundo. Então, a gente tem essa visão de para que lado que o mercado vai movimentar mais, onde vai vir mais soluções dentro da realidade virtual, tá? E aqui a gente já entra no que eu comentei um pouco sobre, né? A Mozilla viu esses problemas em diversos, em diversas formas de desenvolvimento e visou quebrar isso daí e tornar isso mais simples, tá? Então, ali a gente tem a questão dos guardiões, né? Ou seja, tornou isso tudo open source não ter essa questão de ter que pagar bastante questões de licença para poder desenvolver é algo proprietário que a gente não sabe tem que disponibilizar para determinada plataforma caso eu queira disponibilizar eu tenho que pagar um pouco mais Então, a Mozilla tentou quebrar esses guardiões de propriedade e lançar isso tudo open source para facilitar isso aí tudo, tá? Quebrar instalações ou seja, o iframe vai rodar como se fosse um site é dentro do navegador não é preciso baixar um aplicativo que vai demorar 10 minutos 5 minutos que vai consumir tantos gigas da minha máquina tantos bmb do meu celular quebrou essas coisas de fechado e tornou isso aí open source aberto conectado instantâneo ou seja ou seja, eu vou entrar numa página web num site qualquer e vai estar ali minha aplicação disponível para que eu possa consumir isso de forma instantânea dando o f5 na página vai estar ali tudo para que eu possa utilizar bom, esse é o mercado de webVR ou seja, a realidade a realidade virtual dentro do navegador dentro da web então ali tem o site oficial do webVR mas o que é esse webVR? então ele basicamente são APIs de javascript que permite que você conecte o seu site com outros hardwares ou seja conseguir conectar com sensores controles fones de ouvido então são APIs que permitem você conectar o seu site a esses dispositivos para ter a experiência de realidade virtual dentro do navegador isso permite criações de imersão 3D para dar experiências de realidade virtual através do Firefox ou de qualquer outro navegador bom, ali tem uma imagem do que é o exemplo que é um carinha com o seu óculos seus dispositivos e o webVR vai fazer essa conectividade com todos os dispositivos sensores fones é um repositório aberto também a gente consegue ter acesso a toda a documentação fazer o download das APIs integrar com a minha aplicação enfim acessando esse webVR.rox a gente consegue acessar isso aí tudo alguns produtos esses são os principais produtos que existem no mercado de realidade virtual hoje em dia a gente tem de baixo custo que por exemplo o Google Cardboard que é feito de papelão a gente consegue baixar o molde na internet comprar as lentes e fazer isso em casa e produtos mais caros que exigem comprar um produto com um poder de processamento muito maior que é o exemplo dos videogames tem óculos que a gente acopla o celular ali e baixa o aplicativo e consegue utilizar então apenas um overview do que alguns produtos que existem hoje em dia aquele bem no canto ali abaixo na esquerda é o que a gente coloca nos eventos geralmente para o pessoal ter experiência que é basicamente o óculos os sensores os controles e um sensor que vai ver o posicionamento da pessoa e tudo mais esse é digamos que o produto que causa uma melhor experiência no usuário aqui é um print do site do webvr.rox então ali a gente consegue ver toda a documentação organizada de como que eu integro os sensores os fones os controles e tudo mais bom overview do mercado qual que é a diferença o que é a webvr então realidade virtual para web para sites e a Mozilla pegou isso aí tudo viu os problemas e fundou o iframe e fundou se a gente entrar em mozviar.mozilla.com .org a gente consegue ver tudo que ela está trabalhando para esse mercado então ali a gente tem diversos exemplos de jogos experiências que a Mozilla está ajudando a proporcionar a esses usuários web então é mozviar.com a gente consegue ter acesso a isso tudo bom o que é um o iframe então é um framework que a Mozilla avisou para facilitar isso aí tudo e alguns recursos maravilhosos que ele possui ou seja são recursos muito úteis para o desenvolvimento disso tudo então ele é baseado em html ou seja a gente vai criar objetos de realidade virtual através de tags html modelar eles colocar as propriedades posições e tudo mais é multiplataforma ou seja qualquer navegador hoje em dia vai estar rodando o iframe tanto para dispositivo móvel tanto para desktop é baseado na arquitetura entidade componente ou seja a gente vai ter diversos componentes e entidades eles vão estar se comunicando dentro de uma página web performance ou seja seria no sentido assim beleza a gente vai ter que baixar um aplicativo alguma coisa vai demorar vai consumir memória e o iframe não o iframe vai estar em um site em uma página web a performance seria nesse sentido porém obviamente ele carrega um pouco mais dentro do que um site normal por exigir uma certa renderização de objetos e tudo mais então a performance seria nesse sentido compartilho com várias bibliotecas e frameworks mais populares que existem hoje no mercado eu vou estar falando ali quais frameworks o iframe foi criado para facilitar essa integração com os principais frameworks que existem hoje inspetor visual ou seja eu vou ver visualmente os objetos que eu vou estar modelando eu vou estar criando existe isso também e diversos componentes então aqui a gente fala um pouco de todas as maravilhosos recursos que ele possui a gente consegue importar objetos consegue integrar isso para ouvir através de fones de ouvido é instantânea a renderização existem assets já pré-carregados para utilizar e diversos outros recursos bom isso aqui são os frameworks que o iframe foi criado para essa integração são os mais populares do mercado hoje em dia react redux review angular então se vocês trabalham com esse tipo de framework o iframe foi criado para ser fácil a integração com essas tecnologias antigamente eu perguntava quem é que já já programou com react um grupo levantava a mão e outro lá no fundo estava lixo daí o pessoal ia brigar daí eu parei de perguntar esse tipo de coisa então eu te pergunto caso alguém aqui não conhece alguma dessas tecnologias beleza porque caso alguém levante a mão eu adiciono aqui para a gente levar para cima para integrar isso aí também bom aqui eu vou mostrar alguns exemplos alguns repositórios que a gente tem para baixar isso e tudo open source e brincar com eles e integrar então a gente encontra bastante games bastante jogos encontra por exemplo ter experiência de entrar dentro de móveis e ver algum lugar alguma coisa a gente também tem por exemplo pessoal que tem medo de dar palestra a gente consegue baixar objetos que simulam uma sala e tudo mais para ter essa experiência de realidade virtual então aqui tem mais um repositório esse aqui é do site oficial que a gente tem diversas entidades de diversos objetos que a gente consegue baixar pronto e fazer essas integrações bom então falei isso aqui é muito bonito mas está chegando a hora de parar de falar coisas baratas e mostrar o código então li o historiador do cara que criou o Linux então ele é bastante conhecido nesse sentido e vamos ver como é que funciona esse código como que ele é tão fácil instalação como que eu consigo utilizar o wayframe eu quando vi isso aqui eu falei não pode ser possível eu tenho que baixar alguma coisa pesada eu tenho que pagar alguma licença alguma coisa porque não é possível somente com esse pouco de texto eu vou estar conseguindo utilizar ele basicamente a gente precisa do script do javascript do framework importado na nossa página ou a gente pode ir pelo terminal também dando o npm instalando o wayframe para a gente conseguir brincar com isso e é essa instalação com isso a gente já consegue criar os objetos já consegue criar os objetos iniciais e já começa o hello world então isso aqui seria o hello world que eu costumo mostrar e essa aqui é a sintaxe do wayframe ou seja são tags html ou seja eu crio dentro de um projeto diversas cenas com diversas entidades então a gente tem a tag cena e tem a entidade que coloca todas as propriedades dela então por exemplo eu tenho a tag entity ali eu coloco a rotation dela qual que é a rotação que ela vai ficar qual que é a geometria que eu estou falando que é um quadrado a posição que ele vai estar o material que é onde eu vou estar importando uma imagem ou colocando o caminho de uma imagem ele vai estar integrando essa imagem com esse objeto ali também a gente tem a tag sky que é o céu a gente vai estar colocando que cor que eu quero que o céu daquela cena fique então somente esse código aqui a gente já consegue ter o resultado de um hello world então ali eu coloquei um quadrado simples coloquei o logo do firefox e a gente consegue já ter a primeira experiência com o iframe então a gente consegue navegar ir para frente para trás consegue ir por todos os lados daquele meu hello world e ali eu coloquei o logo do firefox então a gente consegue ver que ali no canto existe um logo de um óculos ou seja caso eu esteja num computador desktop quando eu clicar naquele óculos vai ficar em tela cheia mas no celular ele vai dividir a tela em duas para que serve isso para que serve dividir essa tela em duas é quando a gente coloca no óculos então se eu estiver acessando um produto o iframe algum objeto alguma coisa acessando através do dispositivo móvel clicando no óculos ele vai estar dividindo a tela e assim eu consigo utilizar no meu produto de experiência de realidade virtual então eu chamo esse aqui o hello world que é a primeira coisa que a documentação recomenda para a gente iniciar e aqui a gente vai indo para exemplos mas um pouco mais avançados para a gente ter uma visão de como que isso tudo funciona aqui eu já tenho um exemplo que traz uma cena mas com diversas entidades ou seja diversos objetos então ali eu crio a primeira entidade dizendo que é um cilindro coloca a posição a posição a rotação dele o material dele dentro dessa mesma cena eu coloco uma outra entidade que dessa entidade já vai ser um objeto cone já vai ter um formato de um cone coloca a posição o material dele também e aqui eu estou colocando o objeto de um formato de uma esfera eu vou estar colocando também a cor do céu e esse código aqui ou seja é uma cena com três objetos e a gente já consegue ter essa experiência de navegar da mesma forma que o quadrado de conseguir ir para trás e para frente caso eu esteja em um celular móvel eu vou conseguir dividir a tela e ter essa experiência então aquele código vai criar esses três objetos na minha página aqui eu utilizando consigo já ter uma experiência de realidade aumentada de realidade virtual dentro do meu navegador com alguns objetos prontos e nativos do A-Frame é claro que ali o mapa todo é uma imagem então a gente coloca no caminho do material e ele vai juntar com o objeto vamos para mais um exemplo então esse exemplo já tem uma interação ou seja já existe uma ação quando por exemplo eu encontrar algum objeto ele vai pular vai correr ou quando eu clicar em determinada tecla ele vai dar um tiro e nesse exemplo aqui ele é muito simples então seria o exemplo 3 a gente está criando uma entidade colocando a câmera ou seja a câmera quer dizer que vai ficar fixa para o usuário o usuário vai ter essa integração através como se fosse uma câmera estou colocando um cursor o que é esse cursor? é o que vai ficar no centro da minha página no centro da minha tela ou seja quando o cursor que está no centro da tela encontrar determinado objeto vai executar alguma ação então eu coloquei a cor white com a cor branca daquele cursor que vai ficar no centro da tela aqui eu coloquei um box a rotação a posição dele coloquei uma animação com o atributo scale e o que eu estou dizendo é que quando encontrar aquele objeto ele vai executar o mouse inter ou seja ele vai dar um zoom na duração de 30 milissegundos também eu coloquei o mouse leave ou seja quando sair daquele objeto ele vai tirar esse zoom ou seja como se fosse uma ação de dar um zoom e voltar para trás e coloquei a cor do céu a cor do fundo na cor branca e esse código ele vai executar esse tipo de interação nativa com o e-frame então quando ele encontrar o quadrado com o cursor que está no centro da tela ele vai dar esse zoom quando eu sair ele vai tirar esse zoom então essa experiência com um pouco de código ele já consegue executar já seria uma primeira interação com o e-frame naquelas outras exemplas era apenas algo estático não estava parado nesse aqui a gente consegue executar uma interação isso soluciona outras coisas por exemplo menus quando a gente tem um menu virtual e a gente consegue escolher por exemplo para que porta que a gente está indo e quando eu entrar em determinada determinada porta vai acessar uma outra sala então esse cursor ele tem e a propriedade câmera tem isso de manter o usuário certo no foco então ali eu mostro entrando nos portais acessando os outros os outros exemplos que a gente já mostrou antes vejo que quando a gente entra em um determinado da porta ele vai até até o próximo objeto então a propriedade de cursor e a câmera solucionam esse tipo de interação bom o exemplo 4 já é algo que já integra com outros softwares então aqui a gente fez a modelagem eu baixei esse objeto pronto mas ele é modelado em um outro software independente de qual Blender, SketchUp ou qualquer outro software que modele objetos 3D e a gente tem a tag assets a tag assets vai dentro tudo aquilo que eu fiz em outro lugar e estou importando para dentro do iframe então ali eu estou colocando o arquivo obg que é o objeto que eu modelei e o arquivo mtl ou seja, seria a cor daquele objeto então ali eu estou colocando os ids estou informando aqueles dois objetos estou falando as posições e a rotação daquilo então aqui a gente tem um objeto modelado em outro software e integrado com o iframe então ali eu mostro a gente baixou a Fox a gente colocou a Fox dentro do dentro do iframe ele permite a gente já brincar com um objeto mais real já modelado em um outro lugar e a gente consegue fazer essa integração da mesma forma vai estar sempre ali o óculos para a gente conseguir utilizar no mobile no móvel bom, mais um exemplo então ali eu estou importando a tag do iframe estou criando uma cena estou informando aqui já é um mini jogo que permite uma navegação estou informando estou colocando um plano de determinado tamanho ali eu importo uma outra parte de javascript que é basicamente para colocar objetos randômicos dentro desse exemplo esse aqui já é um pouco mais avançado então aqui eu estou colocando um plano e diversas árvores em cima desse plano para que o usuário consiga navegar dentro disso tudo e aquele script de javascript que é um outro além do iframe ele basicamente cria coisas randômicas para que gere aleatório dentro daquele plano então ele tem posições aleatórias e tudo mais e esse código vai dar essa experiência aqui eu criei um plano essas diversas árvores estão sendo criadas de forma randômica ele já permite criar com poucas linhas de código um mini jogo bom então a gente já deu teve essa visão dos primeiros experiências que o iframe já proporciona e isso tudo está rodando no meu navegador num site como se fosse um site e existe também o inspetor que a gente permite a gente criar todo esse ambiente de forma visual e depois a gente modelar criar nosso ambiente a gente consegue baixar esse código e fazer as alterações que a gente precisa é bem semelhante com outros softwares de modelagem como o Blender permite a gente colocar as propriedades as cores as posições a gente consegue alterar ali de forma visual informando isso aí tudo então para algo que já é mais avançado então a gente recomenda utilizar o inspetor e fazer o download desse código fonte de tudo que for criado aqui dentro e como que funciona esse ecossistema de entidade componente então é basicamente as entidades com suas propriedades diversas propriedades que existem dentro da documentação como posição rotação animação isso a gente já consegue criar posições escalas materiais sons e criar esse tipo de experiência criar essa games experiências de jogos jogos games também solução a diversos problemas que o mercado tem hoje em dia aqui a gente mostra o inspetor um exemplo mais avançado e aqui tem alguns exemplos a mais ainda que existe por exemplo aqui sofreram um ataque em determinado país e a pessoa criou uma página com o airframe como simulasse o ambiente já destruído então ele criou uma página web para ver todos esses detalhes ou também criar experiências de como ver Marte aqui é um construtor de cidade então isso tudo feito com o airframe o pessoal vai brincando vai criando os prédios ali tudo mais vedados também a gente consegue ter uma experiência diferente games então o airframe soluciona esses tipos de experiências por mercado questões de vedados matemáticos e tudo mais bom aqui eu falo vocês acessando esse link que vocês vão ver ter acesso ao blog as novidades são semanais então o Mozilla investe bastante nisso para que seja atualizado frequentemente para que diversos exemplos sejam criados e colocados nos repositórios então ali a gente vê todas as postagens que são em determinadas semanas então vocês acompanhando esses blogs vão estar atualizados de todas as novidades que o airframe possui existe também ver questões do github da comunidade do slack também que o pessoal esse slack é em inglês você pode enviar uma pergunta também para o pessoal existe também o site oficial vocês acessando iframe.io vocês tem acesso ao site oficial do iframe existe o blog do mosvr que é coisas mais avançadas exemplos repositórios o site oficial do webvr que tem toda a page de javascript o telegram ali eu coloco o link do inspetor visual do github ou seja é open source a gente consegue baixar o inspetor alterar da forma que você quiser ali tem o slack e o discorso o que é o discorso o discorso é o canal oficial da comunicação de toda a comunidade de mozilla então algo acima de eu quero caso tenha alguma dúvida de iframe publica lá no discorso que a comunidade toda brasileira tenha a parte Brasil lá a comunidade toda vai estar ajudando eu quero ver onde a mozilla vai estar no próximo semestre em algum evento alguma coisa isso tudo vai estar lá no discorso onde toda a comunidade se comunica então esses seriam os próximos passos então a gente teve esse overview geral de mercado de como que funciona o iframe como que eu modelo através de tags html como é que é essa sintaxe exemplos que solucionam diversos problemas no mercado tanto de estudo quanto de games e os próximos passos que é onde eu vou estar me informando das novidades tendo contato com o pessoal que trabalha com isso e agora chega a parte que eu jogo para vocês então tenho certeza que diversas ideias surgiram digo para vocês que o mais popular é fazer um currículo online contando a história vou fazer tipo um museu que vai contar o meu currículo meu primeiro emprego vai causar uma experiência diferente essa é o pessoal mais popular que vem falar para a gente e quando surgir alguma ideia de realidade virtual lembre-se do iframe de utilizar ele e de ser fácil de criar objetos e essa experiência vai estar ali num site eu vou criar essa experiência coloco no servidor mando a url para determinada pessoa e ela já vai conseguir brincar com essa experiência de realidade virtual então ideias surgiram então quando surgir lembre-se do iframe para desenvolver isso aí tudo essa é a mensagem que a gente queria deixar além de mostrar essa introdução na linguagem introdução no mercado de realidade virtual bom aqui eu deixo todos os meus contatos minhas redes sociais por favor me adicione a gente mantém o contato podem me chamar para a gente conversar trocar uma ideia sobre a comunidade dúvida de iframe eu vou estar respondendo vocês sinto-se bem livres para me contatar e eu estou disponível então essa é a mensagem que a gente queria deixar muito obrigado mesmo eu agradeço a presença de cada um por aguentar até o final e a gente se vê nos próximos eventos nos próximos fios e espero que cada um crie esse tipo de experiência e utilize essa tecnologia que veio para facilitar muita coisa nas nossas vidas então é isso muito obrigado alguém tem alguma dúvida esse é o momento parabéns pela palestra achei o conteúdo bem legal uma coisa nova e eu queria saber em relação a parametrização desse código por exemplo se eu tenho um Vive e você tem um Oculus Rift eu consigo usar o mesmo código e se é a mesma experiência para todo mundo ou eu tenho do ponto de vista técnico tenho que fazer alguma alteração bom se esses aparelhos consigam abrir um navegador é o mesmo código ou seja o iFrame ele roda dentro do navegador dentro do que renderiza a página do HTML então se esses dispositivos eles conseguem abrir o navegador o iFrame vai conseguir ser executado dentro de um navegador então sim desde que que eu tenho um